O de banca, meu nome é Ailton Matos, e aqui no Papo de Banca com vocês novamente. Meus amigos, minhas amigas aqui do Papo de Banca, hoje eu vou falar a respeito de uma questão que diariamente aparece na mídia vassala, na mídia lacaya. A mídia tem colocado diariamente os escândalos de corrupção do governo Temer, do governo Temer, dos governos estaduais, das prefeituras, como se a Rede Globo fosse a paladina da ética, da moralidade e tal. Passa na televisão isso diariamente como se fosse uma coisa defensora da moralidade, dos bons costumes, do dinheiro público. Na realidade é uma grande farsa, uma grande mentira de que essa mídia tem falado diariamente para esconder o principal assalto que está ocorrendo neste Brasil, que é o assalto ao pré-sal, é a política econômica do governo que congelou durante 20 anos qualquer investimento público, colocando o nosso povo cada vez na miséria. O pagamento dos juros, que chega a mais de um trilhão de reais ao mês, aos juros, aí não tem dinheiro para a saúde, para a educação. O assalto à riqueza nacional dos minérios, a venda inclusive agora do nosso satélite, que foi fabricado no Brasil, a privatização dos portos, dos aeroportos, das empresas estatais, da grande sacanagem que foi e eles apoiaram o governo do Fernando Henrique Cardoso. Os oito anos daquele governo, daquele desgoverno, o lacaio, como dizia o ex-governador revolucionário, Leonel Brizola, Fernando Henrique tinha que ser fuzilado como traidor da pátria. Aquela política de arrasa pátria que eles implantaram no Brasil, com o discurso de que o Estado deveria sair da economia. Um discurso, inclusive, antigo, feito lá, antes da queda da Bolsa, lá em 1929, que dizia que tinha que ter menos governo nas empresas e mais empresas no governo. Então, na realidade, é uma política de atendimento aos interesses, inclusive, do imperialismo americano e do sistema financeiro, apoiado pela rede do governo, que colocou milhões de trabalhadores desempregados, arrasou com a política de saúde no país, da educação, fora a venda do nosso patrimônio, que foi a venda da Vale do Rio Doce, o principal símbolo da nossa independência econômica nacional, que foi criada por Getúlio Vargas. Eles entregaram de mão beijada, de forma corrupta, ladrona, as multinacionais, assim como a Telebrás, todas as teles dos estados, uma política de arrasa-pátria violenta, violenta, de entrega do patrimônio público nacional, apoiado por essa mídia, apoiado por essa mídia. Então, meus amigos, o que é que essa mídia faz com relação a isso? Não que esses ladrões canalhas não tenham que ser punidos, que são, na realidade, vassaluzinhos de merda, que ficam através de pichulecos, tanto o Congresso Nacional quanto quem está aí no Executivo, recebendo migalhas a sobra do banquete que vai do dinheiro público, o imperialismo americano, os bancos, o sistema financeiro americano, eles recebem migalhas e aí corrompe, estrói o judiciário, o judiciário hoje não representa mais os interesses nacionais, nós precisamos ter um novo judiciário, assim como um novo legislativo, em todos os níveis, um Executivo diferente, que está enlameado por causa disso. Nós não podemos ter ilusões com essa cortina de fumaça da mídia vassala, ou seja, o que é a cortina de fumaça? Traz uma cortina de fumaça, tem um paredão que eles querem que o povo se lasque sobre isso, ou seja, a grande, como dizia o Getúlio Vargas, a maior corrupção que tem nesse país é a destruição da pátria brasileira, isso que eles estão fazendo, da política do Estado mínimo, Estado para nada, ou seja, não servir os interesses nacionais em nada, ou seja, o desmantelamento da saúde, da educação, da não construção de casas mais nenhuma do país, a política aprovada da PEC 55, 241 no Congresso Nacional, congela, meus amigos, durante 20 anos qualquer investimento público, e agora eles querem mais, eles querem inclusive roubar a Previdência Social. O que está por trás disso é nos desviar a atenção da principal estratégia dessa mídia vassala, dessa lacaiada, que é a privatização da Previdência Social, acabar com a Previdência Social, para que ninguém mais se aposente, a Previdência Social pública, o fim da CLT, ou seja, passávamos a trabalhar de forma semiscrava, antes, inclusive, lá no início do século passado, antes da Revolução de 30, os direitos sociais, trabalhistas, a saúde, a educação, os salários, a vida das pessoas, a nossa vida de trabalhadores, a vida das empresas, dos empresariados nacionais, a vida dos servidores, porque eles querem destruir, ou seja, acabar com o Estado nacional, deixar o Brasil numa situação cada vez mais de miséria para aumentar o lucro deles, para aumentar, ou seja, a especulação financeira dessa gente que quer roubar a pátria brasileira. Não tenhamos ilusão, não tenhamos ilusão com relação a essas denúncias diariamente colocadas sobre isso, que tem que, na realidade, botar essa gente na cadeia. O Michel Temer e a sua quadrilha tem que ir para a cadeia, fora Temer não, fora Temer é defensivo demais, tem que ser cadeia, cadeia para Temer e a sua quadrilha, cadeia para Roberto Marinho, os Marinhos tem que ser presos, porque são traidores da pátria, cadeia para aqueles que querem entregar o patrimônio público da nação brasileira, colocar o nosso povo na miséria para atender o sistema financeiro, as multinacionais, entregar o nosso pré-sal para as multinacionais, a Shell e a Teixá, isso é um crime de lesa pátria, é um crime à nação brasileira, destruir a Petrobras como que era destruir os Correios, destruir o Banco do Brasil, destruir a Caixa Econômica Federal, isso que está em jogo, é isso que eles estão querendo que a gente engula-se. Então, meus amigos, a greve geral, agora no dia 30, convocada pelas centrais sindicais, pelos trabalhadores, pelos sindicatos, ela é legítima e justa, correta, para denunciar justamente essa política nefasta, bandida, que esses fascistas que estão no poder querem impor à nação brasileira. Parabéns aos sindicatos, parabéns às centrais sindicais, parabéns aos trabalhadores que estão unidos no sentido de barrar, frear, nesse Congresso Nacional, a dita morte da Previdência Social, a morte da CLT, das leis trabalhistas. Todo apoio, no dia 30, a greve geral das centrais sindicais, dos trabalhadores e as mobilizações que vão ocorrer em todo o Brasil. apesar do boicote da mídia, apesar de toda não divulgação, mas nós, aqui nas redes sociais, com os trabalhadores, os seus sindicatos, estão mobilizando para levantar a bandeira dos seus direitos, defender a Previdência e os direitos trabalhistas, defender a pátria. O que tem que fazer, concretamente, é defender a pátria brasileira. A pátria está sendo ameaçada, o Brasil está sendo ameaçado pela ganância, pela sacanagem, pela ganância dessa gentalha que está a serviço, não dos interesses do povo negro e do Brasil. Nós, da frente getulista, de libertação popular, getulista de libertação nacional, estamos solidários, estaremos juntos nessa greve geral em todo o Brasil para defender os interesses dos trabalhadores, os interesses da pátria brasileira. Essa bandeira aqui, a bandeira dessa nação, construída com sangue e suor do nosso povo brasileiro, não vão querer que a gente, nós não vamos nos render. Jamais nós não vamos nos render diante dessa política que quer entregar a pátria à nação brasileira. A pátria e o Brasil estão de pé contra essa gente que quer nos colocar na miséria, destruir os interesses do Brasil, os interesses da pátria brasileira. Vamos nos unir, todos os brasileiros, para construir uma pátria soberana, popular, democrática, unidos e fortes. Nós vamos dizer a essa gente no dia 30 que esse Brasil tem gente disposta, gente de luta que não vai se render a essa política pró-imperialismo americano. O Brasil é nosso, o Brasil pertence aos brasileiros. Eles querem roubar nossas riquezas, brasileiros e brasileiras. Isso que está em jogo. A ponto de um ministro, banqueiro Melheres da Fazenda, esse ladrão sem vergonha, dizer que tem que vender as terras brasileiras para o capital especulativo financeiro, vender as terras onde está o nosso urânio, o nosso ouro, o nosso diamante, onde tem petróleo, onde tem minério, onde está a nossa riqueza e as nossas madeiras. Eles querem isso, inclusive, e os deixar morrer de sede ao querer tomar a nossa água. Isso nós não podemos permitir. E não vamos permitir, porque enquanto houver um brasileiro amante dessa pátria, nós não vamos permitir que isso aconteça. Porque o que está em jogo é a defesa dos interesses nacionais do Brasil, no nosso desenvolvimento soberano, a nossa democracia, a participação popular. E para isso nós temos que estar unidos e fortes para poder enfrentar essa gente. Juntar um empresariado verdadeiramente nacional, os servidores públicos, civis e militares, as mulheres, a juventude, os trabalhadores como um todo, numa grande união para a gente sair forte, enfrentar juntamente essa gente que quer destruir a nação brasileira. Assim sim nós vamos derrotar o imperialismo e a sua vassalagem aqui que está a serviço desses interesses. O imperialismo americano não pode querer impor a sua política aqui interna, querer dizer como o Brasil tem que funcionar. Nós sabemos qual é o seu interesse da especulação financeira. É ter lucro e cada vez mais lucro às custas da miséria do nosso mundo. Então a pátria é nossa, a pátria dos brasileiros. Nós brasileiros não somos covardes e não vamos nos acovardar diante da ameaça à pátria. O Brasil nos pertence, o Brasil é dos brasileiros. Nós vamos permitir isso, minha gente. Porque o sangue de Getúlio Vargas corre em nossas veias. O sangue de Tiradentes corre em nossas veias. O sangue de Duque de Caxias corre em nossas veias. O sangue de Zumbi dos Palmares, os lutadores de Guararapes. Todos aqueles que construíram, deram o seu sangue para poder construir essa pátria soberana, democrática e popular. Mas nós temos que estar unidos e fortes para poder enfrentar essa gente. O que eles querem é isso, entregar a riqueza da nação às nossas custas. Não podemos assim permitir. Então, eu agradeço e quero dizer, dia 30 estaremos juntos nessa luta em defesa do Brasil, em defesa da pátria. A pátria nos pertence. Meu muito obrigado. Papo de Banca. Meu nome é Ailton Mato. Frente Popular Getulista de Libertação Nacional. Meu muito obrigado.